E aí, galerinha, aqui fala, é o Kulia, vou fazer uma gameplay aqui, esse jogo de tubarão tão bonito, que eu gosto, que eu baixei, que me deixei a culpa. E aí, galerinha, aqui fala, é o Kulia, aqui fala, é o Kulia. E aí, professor, você está de camisa azul e um aluno, o aluno agride, professor. As imagens foram gravadas no ângulo de aula. Veja, enquanto a briga acontece, os outros estudantes ficam gritando. Eu teria que começar a ouvir a discussão do canal do professor, na sala de aula, e, diante de tanta barbaridade, um aluno tem a sensação de separar o colégio do professor. No caso, foi parada por isso, e então teve um visado especial criminal. As imagens chegaram para nós, e eu vou mostrando agora para todo o Brasil. Chegaram agora a pouco para nós, não foi, rapaz? Chegaram agora a pouco para nós, e nós estamos mostrando o trabalho do nosso jornal. Infelizmente, com mais um caso, um aluno agride, o professor. Vejam que o professor leva vários socos, muitos, e caem diversas vezes, até que um outro rapaz teve a sexta-feira de lá, e separaram a barra. E o professor, que acabou de ficar agora, eu agradeço a toda a população brasileira, que tem compromisso como derivado, e vai lá, o outro ponto a fazer o seu trabalho. E hoje é o mais bonito da parte da cidade. E o senhor, que é 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 o senhor. E o senhor, que é o senhor, que é o senhor, que é o senhor. E o senhor, que é o senhor. E o senhor, que é o senhor, que é o senhor. E o senhor, que é o senhor, que é o senhor, que é o senhor. E o senhor, que é o senhor, que é o senhor, que é o senhor. E o senhor, que é o senhor, que é o senhor. E o senhor, que é o senhor, que é o senhor. E o senhor, que é o senhor, que é o senhor. E o senhor, que é o senhor, que é o senhor. E o senhor, que é o senhor, que é o senhor. E o senhor, que é o senhor. E o senhor, que é o senhor, que é o senhor. E o senhor, que é o senhor, que é o senhor. E o senhor, que é o senhor. E o senhor, que é o senhor.